lado, nós vamos nós vamos prender esse hacker aqui, porque o hacker é declarado no listo, então, vamos prender ele e provar pra vocês que ficam falando que a gente só faz as coisas de um lado toma aí, ó, vamos deixar esse cara aqui preso, né, usado tinha que ser preso, tinha mas foi usado como aquele famoso bode expiatório, né corte uma cabeça pra salvar as outras, já o tal dois dias, esse vai ser salvo e a justificativa ninguém vai saber, né na verdade ele não vai ser, ele já está salvo, é muita coisa ainda, né, um dia acho que a gente saberá tudo que realmente aconteceu esperamos saber algum dia tudo que aconteceu nesse famoso 8 de janeiro de 2023 1 e 23 3 8 9 11 13 13 14